Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, meu nome é Daniel e o episódio de hoje foi muito pedido, foi muito pedido mesmo, tô aqui com o delegado Tito Barrichello do DHPP. Falei direitinho, né? Falou certo, com certeza. Valeu Tito, tudo bom? Olha o que ele já colocou aqui na mesa, ó, se eu falar besteira eu tô ferrado. A primeira coisa, eu vou pegar os antecedentes criminais, tá até com o Sandro Mar, meu investigador aqui, já tá pesquisando aqui na internet enquanto a gente conversa, e vamos ver como é que tá a tua situação, Daniel. Ele não sabe que tem um lugar pra fugir aqui atrás, ó. Tá tudo pronto, né? Tudo pronto. A menos que se me traga aquele cafezinho especial, expresso. Tá vindo? Cadê essa galera com esse café? Porque até agora nada, viu, só água aqui, e quero ver se é mineral pelo menos. É. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Tito, sabe o que eu mais achei legal, que eu já quero começar a conversa nisso aí? Vamos lá. O pessoal me falou que você é 100% de solução nos casos de homicídios. 100%. Ah, tô aqui em Curitiba, se ferrou. Basicamente é isso? Então, o que acontece? A DHPP, vou explicar como funciona a DHPP para as pessoas compreenderem. A DHPP é uma divisão, né? É uma divisão. Essa divisão, ela compreende 2 milhões de habitantes, que é Curitiba. Temos mais ou menos 2 milhões de habitantes. E temos 4 delegacias que atuam aqui. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta delegacia de homicídios. Eu sou o titular da primeira delegacia de homicídios. A minha esposa, que é quem manda em casa, né? É a titular da segunda delegacia de homicídios e faz divisa comigo ali na Batel. Nossa! Porque eu atuo da Água Verde até o Alto Boqueirão. E ela já começa a pegar a Batel em diante e vai lá para Santa Cândida e continua. Tem o doutor Thiago, né? Que é a terceira delegacia de homicídios. E tem a quarta delegacia de homicídios, que é o doutor Vitor. E tem uma delegada divisional, que se chama doutora Camila Seconello, que nos auxilia em tudo. Então, nós temos uma estrutura diferenciada em Curitiba. Temos o apoio do nosso delegado geral, doutor Silvio Rochenbach. Apoio do nosso delegado adjunto, doutor Riad. Então, Curitiba é uma situação diferenciada em termos de perseguição penal, de crimes dolosos contra a vida. Tanto que... E estou falando demais já, né? Não, esse é o propósito. Tanto que, no Brasil, a média de resolução de homicídios é 10%. Quando nós, em regra, atingimos de 80% a 100% de resolução dos homicídios. Por causa dessas divisões? Por causa desse trabalho que a cidade é dividida em partes e que nós temos pessoas vocacionadas. Nossos investigadores são escolhidos. Inclusive, quando eu vim para a DHPP, o meu nome passou pelo crivo do delegado geral. Eu conversei com o delegado geral junto, doutor Riad. Eu trabalhava na região metropolitana e ele disse, nós estamos formando uma equipe. E eu preciso do teu trabalho e o trabalho da tua equipe aqui na DHPP. Você está disposto? Eu falei, estou. Aí você vai com a equipe inteira. E eu acredito que isso tenha ocorrido com os outros delegados também. Então, vem de um trabalho de cúpula, de escolher as pessoas certas para os lugares certos. Ah, que legal. Bacano isso, né? Mas é só a tua divisão que tem o 100%? 100% é a delegacia de homicídios em si. Em si? O que acontece que o Brasil resolve, em média, só 10% dos homicídios nas capitais? E eu vou falar de capital porque nós não podemos comparar o interior com o capital. Eu estou trabalhando no interior. O interior é muito diferente. O interior, em regra, não tem organização criminosa. Não tem grupos que trabalham de forma ilícita e de uma forma contínua e perempitória. Não. Já nas capitais isso existe. Nós temos PCC, nós temos grupos que vêm de outros estados. Tem PCC aqui? Nós temos PCC aqui. Com certeza. Só que aqui em Curitiba, em virtude da ação da polícia, esses grupos não conseguem manter a mesma estrutura que tem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ah, entendi. Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa. O meu bairro mais perigoso... Vou perguntar para o Sandro Mar. Qual o bairro mais perigoso, Sandro Mar? Entendeu? Tá. Tá. Tá doido. Tá. Tá. E o Parulim? E o Parulim? Eu vou pegar o Parulim. O Parulim, por exemplo, nós podemos entrar nele a qualquer hora do dia ou da noite com viaturas. Você vai me dizer, não, mas a polícia entra em qualquer lugar. Será? Será que no Jacarezinho você entra a qualquer hora do dia e da noite? Como é que foi a operação no Jacarezinho? O que os policiais encontraram? Muro de concreto. Eu vou repetir. Muro de concreto na rua, em via pública, em que os criminosos ficavam do outro lado com furos para eles utilizarem aquele buraco com fuzis para tirar os policiais. Foi o que aconteceu. Agora, no Jacarezinho, quando houve aquela ação da polícia civil que redundou no número enorme de mortos. Nossa Senhora! Isso é o Brasil. Então, nós temos vários Brasis, por isso que eu falo no plural. Curitiba aqui é um lugar, Daniel, seguro. É um lugar bom de se viver. Como eu sou de São Paulo, é a sensação que eu tenho. Quando alguém me fala, eu acho que eu tenho uma falsa ilusão. Porque eu chego aqui, para mim é tudo muito seguro. E eu, Andro, super descuidado. Eu saio do meu condomínio, em São Paulo, se eu saio de ré com o carro no meu condomínio, no portão da minha casa, às vezes eu tinha que sair primeiro, olha, abre o portão, sai rapidão. Aqui eu entro calmo, eu saio com o vidro aberto. Eu não sei se eu sou louco ou estou com uma falsa sensação de segurança, ou se realmente é muito mais seguro. Eu nunca vi nada acontecer aqui. Em São Paulo, você pega 23 de maio, você vai ver um motoqueiro assaltando alguém. É todo dia, dá para você ver alguma coisa acontecendo, ou você ficou sabendo que o teu vizinho roubaram a casa. Todo dia tem alguma noite, cai na tua... Chegou no seu cafezinho, olha aí, só foi eu reclamar, pessoal. Eu estava quase me fudendo aqui, bicho. Estava perto de me fudendo. Tem aquela história, né? Quem não chora, não mama, não é isso mesmo, Daniel? Sim, eu te ofereci até pão de queijo. Já pedi o meu café aqui, me ofereceram um pão de queijo aqui. Pão de queijo. Não, não, vou tomar sem açúcar, né? Está bem tratado aí, Sandro Marques? Muito bem, chefe. Olha aí, olha. Estou com o meu investidor, recebendo o cafezinho ali também. Estou agradando vocês o máximo que eu puder. Quem mais vocês querem? O que vocês mais querem? Deixa o cara me cobrar o condomínio aqui, viu? Então, deixa eu falar um pouquinho de Curitiba. Então, Curitiba tem uma situação diferenciada comparada às outras capitais. Obviamente que nós deixamos a desejar se comparada a nossa cidade a outras capitais do mundo. Sim, natural. Tem países de primeiro mundo que tem uma outra realidade. Mas nós estamos mudando isso. Estamos mudando como? Estamos mudando com uma inter-relação com a sociedade. Isso é bem legal. Além da investigação, nós buscamos nos aproximar da sociedade. Porque existe uma máxima no Brasil que é totalmente errada. Uma frase comum que as pessoas dizem que crime é problema de polícia. Já escutou isso várias vezes? Muitas, muitas. Ah, crime é problema da polícia. Não. Isso é uma frase que na criminologia não existe. Crime é problema da sociedade. Então, a partir do momento que nós compreendemos que o crime é problema da sociedade, a obrigação de enfrentar a criminalidade não é só da polícia. É de cada cidadão. Aí você vai me dizer, mas o cidadão vai entrar numa casa armada e vai prender alguém? Não. Eu não quero dizer isso. Mas ele vai dentro do possível, dentro de um contexto que ele está inserido auxiliar à polícia. Se ele é uma testemunha, ele tem que participar. Se ele não quer participar porque tem medo, ele pode participar com um informante. Ele pode entrar em contato com o nosso Instagram. Já fica aqui a propaganda. Instagram é arroba delegado Tito Barichello e arroba delegada Tatiana Guzela. Vai estar aqui na descrição. Que é um meio, Daniel, de comunicação com a sociedade. Porque eu não tenho possibilidade de conversar com cada cidadão a cada momento. Mas as pessoas conversam comigo através da rede social. E isso vem da tecnologia que nós estamos nos adaptando. Porque temos também o telefone, né? Sim. O 0800-643-121. E vou repetir. 0800-643-121. Mas hoje as pessoas em regra estão mais acostumadas a dedilhar, né? Mexer no celular, dedilhar. E sentir mais seguro. Se sentir mais seguro. Mas e a geração que utiliza o celular, que utiliza outros meios de comunicação que não o telefone? Sim. Infelizmente muita gente usa o telefone ainda. Estava rolando um crime. Às vezes eles chamam a polícia e eles se preocupam em gravar o vídeo para viralizar na internet. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E aí quando procuramos as pessoas que gravaram, eles não querem prestar depoimento porque não querem auxiliar a polícia. Ah, que beleza, né? Esse é duplamente inútil. Duplamente inútil. Tá aí, ó. Mas o nosso pessoal são pessoas de bem, não é verdade? Exatamente. Que auxiliam a polícia. E se você souber de alguma informação sobre o homicídio, entre em contato. 0800-643-121. Homicídios em Curitiba. Nós, como sempre, Daniel, garantimos o quê? O anonimato total. Protegemos a vida. Então nós vamos proteger a vida daquele que está denunciando, daquele que está falando. Eu tenho uma... Agora... Você já percebeu que eu não sou um cara... Estou conversando com um cara armado, direito, professor de faculdade, né? Que nada. Eu sou o cara várzea. Eu vou fazer uma pergunta. Se for idiota, você... Perfeito. Me xinga. Vamos ver a pergunta, né? A gente cresce vendo filme. Principalmente de filme policial americano. Filme americano. A gente brinca de filme hollywoodiano, né? Porque a base é de Hollywood. Hollywood. A base hollywoodiana, né? John McClane. Eu vi muito John McClane. Sim, sim. E eu tenho curiosidade. Isso eu tenho uma curiosidade minha de como é real. Como funciona. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar para um delegado de homicídios, ou até mesmo para um investigador. Como é que é uma investigação de homicídios real e no Brasil? Aham. Minha pergunta é muito boba. Não. Jamais. Em tempo algum. Porque as pessoas, em regra, assistem filmes com características de produção, como eu falei, hollywoodianas. E a partir disso, se cria todo um estereótipo não verdadeiro, né? Que o criminoso tem certas características físicas. Tem aquele olhar de mal, né? Que ele é perverso. E que, por outro lado, né? As vítimas são totalmente inocentes e que não tem nenhum vínculo com a criminalidade. E que o criminoso também confessa o ilícito, né? Pode ver nos filmes. Quando o policial chega e aponta a arma e diz, foi você que matou fulano de tal, né? Você estava a tal hora em tal lugar. E ele diz, bom, fui eu mesmo. É a confissão, né? Aquela confissão ao final em que ele conta tudo o que aconteceu, né? E o caso se resolve. Bom, isso não acontece na prática. O que nós temos, então? Eu vou passar o perfil da criminalidade em Curitiba, para depois nós caímos nos crimes passionais, que acho que é mais fácil eu responder a tua pergunta nos crimes passionais. 90% dos meus homicídios hoje estão vinculados a organizações criminosas, ligados ao tráfico de drogas. 90% da minha região. De cada 10 mortes, 9 são usuários de drogas ou traficantes de drogas na briga pelo tráfico. Então é um homicídio muito difícil de resolver. Por que que é difícil? Porque ele não acontece à luz do dia, em regra. O homicida vai usar uma arma fria. O homicida vai esperar o momento de agir. O homicida não está agindo por emoção. Então ele já não comete aquelas falhas iniciais daquele que vai praticar um ilícito. É um crime emocional. Por isso que a média do Brasil é 10%. Porque, em regra, não é que os delegados das capitais vão trabalhar. Eles chegam no crime passional. Chega naquele crime em que o Daniel brigou com a câmera mesmo que está ali, porque não gostou da cor do cabelo dela, e acaba tirando a vida e nós analisamos o contexto e chegamos. Mas quando tem uma questão vinculada ao tráfico de drogas, que o Daniel está saindo na rua e passa uma motocicleta com placa trocada, e a pessoa está com uma balaclava, que é aquele pano no rosto que soca os olhos de fora, e atira com uma pistola cujos estojos vai dar a marca Águila lá da Argentina, que eu não vou achar nunca o estojo, chegou aqui por contrabando, as coisas começam a complicar para resolver o homicídio. Então, se resolve os passionais, não se resolve os crimes das organizações criminosas. E esse é o diferencial da DHPP. Mas respondendo a tua pergunta então, em relação ao crime de homicídio vinculado ao tráfico, que é 90%, nós temos que entender como funciona a organização criminosa. E nós trabalhamos com informantes, com pessoas que estão inseridas dentro da comunidade. A coisa do informante é real. É real. Que nem tem nos filmes, nos séries é real. Mas nem sempre o informante se predispõe a ir até a delegacia, porque ele tem medo. Entendi. E hoje nós vivemos o Estado Democrático de Direito, que acontece. Não adianta eu saber quem é o criminoso. Não adianta eu ter certeza de quem é o criminoso. Não adianta o criminoso rir para mim e dizer, fui eu que matei. Eu preciso de provas. Provas subjetivas e objetivas. Eu preciso de testemunha que diga, foi você em tal horário e eu vi. E vai ter que falar na delegacia e vai ter que falar no fórum. Porque se falar só na delegacia, não tem validade dentro do nosso sistema jurídico. Mesmo que ele confesse na delegacia, se ele negar no fórum, complicou. Ele vai ser absolvido em momento posterior. Porque toda prova tem que ser reproduzida em juízo. Então, esse é o nosso trabalho. Em relação a esse tipo de crime, nós precisamos entender a organização criminosa. Até ontem. O Sandro Márcio está aqui do meu lado. Estava com o cabelo ontem. Nós estávamos resolvendo um crime de homicídio tentado. Esse é consumado, melhor dizendo. Consumado de domingo, em que a vítima perdeu a vida, obviamente. Esse é o homicídio consumado. E a testemunha, ao sair da delegacia, teve a casa alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Caramba. E nós fomos lá. Fomos lá, recolhemos, demos toda a proteção à testemunha e subimos o morro lá. Subimos o morro atrás dos criminosos que atiraram. Caramba. O que significa isso? Nós estamos dando um retorno para a sociedade. Você está protegendo. E eu vou prender esses criminosos. Fica o recado para você. Eu vou botar vocês na cadeia. Aí sim. Por que? Por que eu vou botar eles na cadeia? Porque mesmo que depois alguém venha e assuma essa atividade criminosa pelo comando do tráfico, que infelizmente é algo natural, é algo que se recicla, Daniel. O traficante preso de hoje, alguém vai assumir o lugar dele. Nós não deixamos essa organização criminosa crescer. Nós não deixamos se transformar num grande negócio. Por isso, nós não temos aqui, por exemplo, o Gato Net. Nós não temos a taxa cobrada dos empresários, melhor dizendo, como acontece no Rio. No Rio é o seguinte. O São Paulo, os criminosos tomam conta dos bairros, transformam aquilo na organização criminosa deles. Além de vender drogas, eles vendem gás, eles vendem o famoso Gato Net, que a gente chama, que é a rede de televisão e outras atividades que estão online. Eles cobram taxas de segurança. Eles formam milícias. E aí, como uma espécie de uma indústria, essa indústria vai crescendo. E essa indústria vai ficando forte. E essa indústria vai tendo dinheiro. E o dinheiro acaba, infelizmente, comprando alguns policiais corruptos. E dominando a comunidade. E aí também esse grupo passa a fazer um trabalho social. Social? Social, Daniel. Às vezes eles passam a dar remédios até para quem conhece isso. Isso eu sei. Conquistam a comunidade. E quando se vê, se criou um estado paralelo. Você lembra da subida do exército no Morro do Alemão? Lembro. Você lembra o que foi aquilo? Parecia um filme de uma situação totalmente real. O que nós tínhamos? Nós tínhamos um bairro do Rio de Janeiro com tanques de guerra subindo. Com helicópteros. E a dificuldade natural do exército, da polícia civil, da polícia militar de chegar no local no Brasil no século XXI. Exatamente. Então, isso nós não temos em Curitiba. Então, nós não permitimos que se crie essa indústria do crime. Através de um trabalho. Trabalho de inteligência, que nós temos no departamento de inteligência. Nós temos uma delegada judicial que acompanha todas as investigações e que nos auxilia em tudo. E nós vamos sempre enfrentando a criminalidade. Praticou homicídio, nós prendemos. Fazemos busca e apreensão, que é através de mandatos judiciais. Sempre dentro da legalidade, Daniel. E com isso, o que nós fazemos? Nós enfraquecemos essa indústria do crime. Sensacional. Mais ou menos quanto tempo? Uma curiosidade também. Dentro dos homicídios que são solucionados. Perfeito. Qual é o tempo médio assim? Depende muito? Ou geralmente você tem alguma pressão para se solucionar em um mês, por exemplo? Cada caso é um caso, Daniel. Eu posso te dar alguns exemplos. Por favor. Eu tive no mês passado um casal que apareceu morto, executado, com tiros na cabeça. Ela, 23 anos. Ele, 34 anos. Tiros de cima para baixo. Nós tínhamos algumas imagens de câmeras de segurança que apareciam eles caminhando na rua. Com as mãos amarradas para frente aqui. E os tiros foram dados de cima para baixo. A única coisa que nós tínhamos. Só isso. Agora eu fiquei bem curioso. E aí? E aí começamos a investigar. Verificamos que era um casal que não tinha passagens policiais. Mas que era um casal que eram usuários de drogas. E aí nós passamos a investigar todos os traficantes da região. Por incrível que pareça, esse casal deixou três filhos. Nossa. Um filho de quatro. Três filhos de dois anos. Algo muito triste. Continuamos as investigações. E vigorava o que, Daniel? Como sempre. A lei do silêncio. As pessoas não queriam falar. Não queriam falar por quê? Por medo. Mas, através de alguns informantes. E também através da rede social. Nós conseguimos informações. Informações muito importantes. Uma delas. Como eu digo. O diabo faz a panela. Aquela expressão antiga da nossa época. Você já está com o cabelo branco. Faz a panela. Mas não faz a tampa. Tem que ficar lembrando. Faz a panela, mas não faz a tampa. Essa moça, que eu não vou mencionar o nome dela. Sim, claro. Ela conseguiu através de uma rede social. Ou seja, não era o WhatsApp dela. Ela com uma senha. Entrou com um smartphone de alguém. Criou um perfil fake. E conseguiu mandar um pedido para a família. Clamando para que ajudassem ela. Que ela estaria em cárcere privado. Dentro de uma biqueira. Você sabe o que é uma biqueira? Sim, sim. Biqueira no local de venda de drogas. Estaria lá dentro. E a partir disso, nós rastreamos e conseguimos o endereço da biqueira. Que foi o... Que foi o local em que nós cumprimos o mandado de busca e apreensão. E as prisões temporárias. Prendemos três pessoas. Uma das pessoas, quando nós entramos, seis horas da manhã, com o auxílio do FERA. O FERA é um grupo especializado. Um grupo de assalto, que nós chamamos. Que trabalha junto à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Que eles têm uma expertise maior na forma de enfrentamento da criminalidade. Na hora do cumprimento do mandado. Eles têm fuzis. Tem treinamento especializado. É como se comparando, vai para um total leigo é o SWAT. É mais ou menos isso. Tá. É mais ou menos isso. Pedimos auxílio deles. Foram conosco nesse local, uma biqueira. Derrubamos o portão. Abrimos a primeira porta. Encontramos um dos criminosos com uma 12. É uma espingarda calibre 12. Uma escopeta. Carregada com munição na câmara. Só para você ter uma noção. Era só apertar o gatilho que atirava. Ele dormindo em cima da 12. Nossa. Encontramos droga. Encontramos uma balança de precisão. Prendemos três pessoas. E através da própria acariação que é pegando o interrogatório e colocando eles frente a frente. Conseguimos informação então que esse casal esteve ali. E que esteve trabalhando ali. Eles trabalhavam. Então conseguimos derrubar esse caso. E isso foi comemorado por todos nós. Porque nós sabemos que nós não podemos mais salvar a vida desse casal. O casal perdeu a vida. Felizmente. Deixaram as três crianças que estão com os avós. Mas nós sabemos, Daniel, que esses criminosos iriam voltar a delinquir. Hoje eles mataram esse casal. Amanhã eles iriam matar alguém que talvez esteja nos assistindo hoje. E que só não vai perder a vida por causa do trabalho que nós fizemos. Então esse é um trabalho emocionante. Então essa investigação demorou o quê? Uns dois meses mais ou menos. Mas varia muito. Então é rápido. Bem rápido. É rápido. Algumas investigações demoram mais tempo. São mais complexas. Três, quatro, cinco, seis meses. E algumas a gente resolve do dia para a noite. Porque chega no local. Em regra não temos câmeras de segurança. Mas conseguimos ir a uma testemunha que nos dê a autoria que estava no local. E aí eu já peço o mandado. Eu represento pela prisão temporária. Porque eu tenho que representar o Poder Judiciário. O delegado não tem o poder dele, mesmo sabendo quem é o autor do ilícito, ir lá e prender. Não. Eu preciso, nos termos do Código de Processo Penal, representar pela prisão preventiva ou pela prisão temporária. E a partir disso eu cumpro ser mandado de prisão. Então, às vezes, isso é muito rápido. Mas varia de acordo com o caso concreto. Por exemplo, você pega os grandes, os casos que foram famosos. Que é o Richtofen, o Nardone, do Iocchi. Não me lembro, mas acompanhei todos ali na televisão. Parece muito rápido que a coisa se... Rapidinho chegaram na Richtofen, né? O Nardone também foi... Eu não me lembro, posso estar falando besteira. Parece que foi dois, três dias, já conseguiram provar que foi eles. E também do Iocchi, que foi bem rápido também. O que acontece? Existe uma máxima, né? Tá aqui o Sandromar, que não me deixa mentir sozinho, né Sandromar? Faz positivo só. Faz positivo. O tempo que passa... Pode falar, cara. Pode falar. Vamos falar. É isso aí. O tempo que passa é a prova que se esvai. Eu vou repetir. O tempo que passa é a prova que se esvai. A partir do momento que ocorre o homicídio, nós corremos quanto tempo? Cada minuto para nós é precioso. Por quê? Porque quanto mais nós demoramos para resolver o homicídio, mais difícil ele fica. A memória humana, aos poucos, vai desaparecendo. A vontade de participar e ajudar a polícia também. Então, nós conseguimos chegar no local do crime. Sempre chegamos no local do crime, né? No primeiro momento. E já conseguimos uma testemunha. Nós convencemos já essa testemunha a ir à delegacia, a cooperar com a polícia. Conseguimos, às vezes, e não é normal isso, câmeras de segurança. Conseguimos informações de alguém que viu um veículo passar. Agora, uma semana depois, eu perguntava, você escutou um barulho em tal lugar? Ou um mês depois, a pessoa nem lembra que estava mais no local. E a memória começa a se enganar. A memória começa a se enganar. E aí vem as falsas memórias. Falsas memórias, isso. E que eu, há cinco anos atrás, escutei um barulho lá. Mas aí, quando nós comparamos com a realidade, a testemunha não está mentindo. Não está mentindo. Mas ela acredita naquilo que não é mais verdadeiro, né? Que não correspondeu à verdade. Então, nós trabalhamos com isso. Com rapidez, com celeridade. E trabalhamos também com a lógica de que todo homicídio tem um motivo. Nada vem no nada. Então, não existe essa história de que alguém morreu sem motivo. Todo homicídio tem um começo, tem um meio, tem um fim. Vocês avaliam na hora se é emocional, se é vingança, se é ciúme, se é traição. Isso aí vai na hora que vocês conseguem pegar. Em termos de criminologia, pode-se dizer que existe o intercriminis. Inter significa caminho. O caminho do crime, intercriminis. Que vem da cogitação, a preparação, a execução e a consumação. E, às vezes, o exaurimento tem um outro contexto. Mas o que nos importa é isso. A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Tudo tem um caminho. Tudo tem uma lógica. E nada vem do nada. Nada vem por acaso. Por exemplo, o casal Nardone que você mencionou. Eu escutei uma entrevista de um investigador. E quando chegou ao local, ele já sabia que a criança tinha sido jogada pelos pais. Quando conversou com o casal Nardone, o casal disse para ele, não sei, a criança subiu e algum criminoso deve ter subido pelas escadas e jogado uma criança lá de cima. Isso é coisa de filme americano. Sim. Bandido, malvado, ruim e perverso. Em regra, é vestido de preto. Ele sobe no prédio e pega uma criança inocente. A troco de nada. Corta a rede e joga ela para fora. Isso não existe. O bandido tem uma ética. O bandido tem família. O bandido tem filhos. O bandido, em regra, que é traficante, é uma atividade econômica, mas é ilícita. Então, ele não sai jogando crianças pela janela. Ele não sai pegando velhinhas e matando. Então, ali já havia algo errado. Então, você pega essas situações e, a partir disso, você vai tomando um certo caminho na investigação. Você falou o casal Ristoff. O Locus Elite, que é o local do delito, a cena do crime, quando os investigadores chegam no local, está o marido, Ristoff, caído do lado com um revólver ao lado da mão dele. Um leigo olha aqui e diz... Matou a mulher e se matou. Ele tentou reagir. Não poderia ser porque a mulher estava toda torcidada com batidas no corpo inteiro. Então, não havia contexto de suicídio. Mas o leigo olha aqui e diz que ele tentou reagir com a arma, mas não deu tempo. Coitados, está ali a arma do lado. O bandido não deixa a arma. O bandido não deixa a arma. Se aquilo fosse verdadeiro, o criminoso, após matar, ele pegaria a arma. Me levava, porque existe o mercado negro. Não é isso, Anumar? Quanto vale uma arma? Mas total sentido. Quanto vale uma arma no mercado negro? Ah, mas a arma foi usada no crime. Isso não importa para eles. Eles pegam uma furadeira e tiram o número e passa a ser uma arma fria, como está cheio de armas frias em todo o país. O criminoso não deixa a arma. Não significa necessariamente que você pode formar uma opinião com base nisso. Sim, mas é o primeiro indício. Mas nós trabalhamos com indícios. É. É o primeiro indício. Nós trabalhamos com indícios. Ah, genial. Deixa eu fazer o seguinte. Ali que eu vou pegar o teu fã ali. Tem alguma pergunta? Tem pergunta? Vamos lá, perguntas, pessoal. Pergunta. Cara, a princípio... Que povo educativo. Vou continuar. Vai lá, pergunta ali. Eu tenho uma pergunta. Sandro Mário, tenho medo, por quê? Eu quero que o senhor conte aí para o caso mais emblemático que o senhor trabalhou. Essa é a minha pergunta, mas... Levando aqui em consideração que o colega já está elaborando. A linha de raciocínio. Aquela que o senhor pegou assim do começo ao fim. O senhor gostou de fazer. Foi gostoso assim no sentido policial. Eu queria que o senhor dividisse essa experiência com o público aí. A pergunta é difícil, Sandro Mário. É difícil, Daniel, porque todos os nossos casos são emblemáticos. Todos os nossos casos têm pessoas que perderam a vida. Sim. E todas essas pessoas merecem a mesma investigação. Sim. Então eu teria inúmeros casos emblemáticos. Mas eu vou trazer um outro caso. Então... Que não é da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu vou dizer que é um caso muito interessante. Está longe do microfone? Vai mais perto. E é um caso importante. Por quê? Eu trabalhei no NUCRIA. Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. O NUCRIA trabalha com crianças e adolescentes vítimas. Não com crianças e adolescentes autoras de crimes. E em determinada época, eu não me lembro que ano foi, acho que 2018, eu estava no NUCRIA. E começou a ocorrer uma série de estupros em série de crianças. Ah, cara. Eu ia ficar... Aí que está. Como você tem controle? Eu não consigo ter controle de uma parada dessa. Não consigo. Eu já vou te explicar como que eu tenho controle. E essas crianças eram estupradas sempre mais ou menos no mesmo horário. Por volta das 7 horas da manhã, quando estavam se dirigindo para o colégio. O modus operandi do criminoso, Daniel, era sempre o mesmo. Ele utilizava um veículo, que nós não sabíamos qual veículo que era, porque a criança vítima não é uma boa testemunha. A criança tem uma dificuldade natural de identificar a marca do carro, o modelo do carro. Diferente de um adolescente. Então, a criança, como vítima nesse ponto, ao repassar para o delegado de informações, ela tem uma dificuldade natural. Pois bem. Então, ocorriam esses estupros sempre perto de escolas. Então, nós sabíamos que eles estavam se aproveitando desse contexto, das crianças estarem transitando ali. E é muito comum crianças que moram perto de colégios, já com 7, 8, 9 anos, irem a pé para o colégio. Ou as mães pararem em algumas esquinas. Nem todos os pais têm condição, principalmente em escolas públicas, de levar de carro, ficar na frente esperando. Tenho certeza que todos os pais gostariam de fazer isso, mas nem todos os pais conseguem fazer isso. Nós já estávamos com um número grande de crianças estupradas aqui em Curitiba. E nós chegamos, na frente campana, só para você ter uma noção, nas escolas tentando descobrir quem seria esse criminoso. Em determinado contexto, eu estava reunido com meus investigadores na época e nós começamos a procurar, nós pensamos, será que ele não estupa pessoas mais velhas também? E eu olhei um BO feito pela polícia militar. Esse BO tinha ido para um distrito, um boletim de ocorrência, em que uma vítima adolescente tinha sofrido uma tentativa de estupro. Esse BO não tinha sendo mais nem virado inquérito. Porque como essa vítima não foi consumado, tentaram arrastar ela para dentro de um carro. Ela simplesmente fez o BO e ficou lá pelo BO. E eu falei, vamos atrás dessa vítima. E fomos procurar essa vítima. Essa vítima já tinha 17 anos, estava voltando da balada também. 7 horas da manhã. Quando um determinado veículo, com certas características, estava parado perto de uma escola e tentou arrastar ela para dentro. Só que ela, por ser adolescente, como uma verdadeira gata, pulou nele. Entrou em luta corporal. Arranhou ele. Gritou e correu. Gritou e correu e fugiu. E ele não conseguiu estuprar essa adolescente. Pois bem. Aí eu conversei muito com ela. Ela conseguiu me descrever o carro. E disse que até tinha uma caixa de ferramentas e pedreiro no banco de trás. Que o banco estava gasto. Ela lembrava da roda do carro. E a partir disso, nós identificamos do veículo. Diversos veículos, obviamente, que nós identificamos. Nós identificamos um veículo especificamente. E fomos até a casa dessa pessoa, que já tinha passagem por diversos crimes. Fotografamos, filmamos e levamos para ela. E ela disse, é ele. A partir disso, eu peguei essas imagens e levei para as crianças. E as crianças confirmaram, na época, que era esse criminoso. Aí, então, como sempre, perto das seis horas da manhã, nós fomos até a casa desse criminoso, mas com o mandado de prisão temporária. É porque tem as provas, né? Oi? E as provas, por exemplo? As provas, nós já tínhamos que eram as crianças. Elas reconheceram ele. Ah, tá. Serve a testemunha? Serve. Serve. Reconhecendo, sim. Então, eu pedi uma prisão temporária, com base na Lei 8.072 e 90, que é uma prisão por 30 dias. Não é uma prisão preventiva por tempo indeterminado. Eu pedi uma prisão por 30 dias e um mandado de busca e apreensão. Você não vai acreditar. Esse criminoso tinha mais de 20 anos de cadeia. E estava em liberdade. porque já tinha cumprido uma parcela da pena e tinha tido bom comportamento, apesar de ter diversos estupros. Foda. Né? Infelizmente, essa é a legislação brasileira. Isso é foda. Isso é foda. Tem ficado lá 10 anos preso. Pronto. Já cumpriu a pena dele, né? E já estava na rua. E ele tinha registro de arma em casa. Cara, muito baixaria, né? Isso é foda. Ele tinha registro. Então, para proteger meus policiais, eu falei, não. Nós não vamos entrar na casa. Se ele estiver armado, pode ser que ele saiba do contexto. Ele pensa, eu não quero mais ficar preso. Vai começar a atirar nos meus policiais, né? E os meus policiais fazem parte da minha família. São a minha vida. Sim, claro. Eu sou responsável por eles. Então, eu falei, não. De jeito nenhum. Nós vamos pegar ele na rua. Se ele sai cedo todos os dias, nós vamos fazer uma campana. Vamos ficar escondidos no meio do mato. A hora que ele vai abrir o portão para sair, nós vamos chegar lá. Perdeu, perdeu. E aí, dificilmente ele vai estar armado fora de casa. Sim. E se estiver armado, ele não vai ter condições de reagir. Porque se eu estouro a porta da casa dele, ele está dormindo, ele está com a arma por embaixo do colchão. Ele pega a arma e aponta para a porta. E quando o meu policial, né? Que tem família, que tem filhos, que tem vida e que está cumprindo a função dele, vai abrir a porta e toma um tiro. E, às vezes, quando o meu policial reage, ele pode responder ainda por um crime. É verdade. Isso é foda. Isso é foda. É. E, cara, vocês não têm medo, bicho, dessas paradas? É. 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 A máxima. Cara, né? Quem é policial é vocacional. Tem que ter muito pique, né, cara? Tem. É mais, que nem o Tito, vocês que estão ali aparecendo na rede social, é mais exposto. É mais exposto. Tu não fica... Você deve receber uma par de ameaça de morte, ou não? Vou te responder já. Assim que eu terminar a história. Ah, desculpa. Vai, continua. Não me deixam falar aqui. É culpa do café aqui, ó. Deixa eu esconder isso aqui. Olha aqui, até deu brasão, né? Fale o que você quiser. Vamos continuar a história, então. Tá. E aí, ele estava saindo da casa, né? Nós chegamos lá, perdeu, perdeu, encosta, né? Algemamos ele. E quando estávamos indo pra delegacia, eu falei, não, não toque pra delegacia. Eu quero levar ele no local do estupro. Só pra ir conversando com ele. E eu fui conversando com ele, falei, ó, falando de tal, a casa caiu. Nós sabemos que você estuprou as crianças. Ele disse, não, porque não fui eu, porque não sei o quê, porque não fui eu. Eu falei, você tá vendo esse terreno aqui? Pode parar o carro, eu vou caminhar com você até lá. Eu caminhei com ele até lá e mostrei pra ele, ó, foi aqui que você estuprou uma pessoa, uma criança. Eu tinha ali já uma lista dos locais, né? E levei ele pro NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. Quando eu cheguei na delegacia, ele disse pra mim, é a casa caiu mesmo. Fui eu mesmo que estuprei. Aí, rapidamente, eu pedi pro meu escrivão, né? Vamos fazer a oitiva dele. Ele foi ouvido, ele confessou o ilícito, né? E logo em seguida vinha a imprensa. Sim. Porque eu utilizava muito a imprensa, principalmente em crimes de natureza sexual, porque existe uma continuidade delitiva. E, às vezes, quando eu informo a imprensa a respeito de um crime de natureza sexual também, no crime de homicídio, aparece mais vírus. Mais pessoas me ajudam. Eu preciso do contato com a imprensa. Legal. E aí, a imprensa estava chegando lá e eu falei pros meus policiais, falei, olha, pessoal, vamos limpar as botas aí porque eu não tô aguentando o odor fétil que tá aqui, né? Pra ser mais direto, eu não tô aguentando o cheiro de cocô aqui dentro. Eles devem ter pisado em merda. Posso usar esse termo aqui? Pode, pode. Deve ter pisado... É internet. Pode ter pisado em merda lá naquele terreno. E a imprensa tá chegando aqui, eu não tô aguentando o cheiro aqui dentro, pessoal. Eu até olhei minha bota e falei, eu não tenho nada aqui. Vamos lá. E todo mundo olhando as botas, falei, tem mangueira lá fora, vamos lavar aqui, porque vai ficar até chato isso, né? Vinha RPC, vinha um cheiro horrível lá dentro. Todo mundo olhando as botas e dizendo, mas não sou eu, mas não sou eu, não sou eu. Falei, vai você lá. Eu já olhei, não sou. Aí, de repente, o preso olhou pra nós e disse, fui eu, eu acabei defecando nas calças, porque a hora que vocês me levaram lá no terreno, eu achei que eu ia morrer. Não veja bem, Daniel, aquele corajoso que estuprava as crianças, esperava as crianças na frente do colégio, que era o machão, que era o psicopata maldito ali que você me disse, é o mesmo que me cagou nas calças, não chegou a polícia. E aí você me pergunta, as crianças foram estupradas, então, que trabalho que vocês fizeram? Eu digo o seguinte, nós mudamos a história. Podia ter mais. Iria ter mais. Iria ter mais. Iria ter mais. E isso não ia parar nunca. Um dia ele seria preso, mas quantas crianças mais precisariam ser estupradas pra ele ser preso? Então, a partir do momento em que nós nos dedicamos ao trabalho, que nós sentamos numa mesa como essa e começamos a procurar boletins de ocorrência similares e encontramos aquele boletim de ocorrência daquela adolescente que sofreu a tentativa, nós mudamos a história. Como num filme. Imagine um filme. É, tá Hollywood mesmo. Imagine um filme que as crianças que hoje estão em Curitiba, tem crianças que não me conhecem hoje, que agora já são adolescentes, que não me conhecem e nunca vão me conhecer, e nem sabem que eu existo. Mas por causa do meu trabalho e do trabalho dos meus investigadores, essa criança não foi estuprada. Exatamente. E não está traumatizada. E não seria uma, seriam várias. Então, eu salvei a história de muitas crianças que não me conhecem, e eu nem quero que elas me conheçam. Pra mim, eu fico feliz, obviamente, porque eu não saberia quais seriam as próximas vítimas, mas eu mudei a história. Exatamente. E nós chegamos ao ponto de nós ter uma profissão que a gente sente que faz a diferença. Sempre quando você era jovem, que você dizia, o que você quer fazer na vida? Ah, eu quero fazer algo importante pro meu país, pra minha sociedade. Eu quero mudar. Ah, eu quero criar algo diferente. Em regra, a gente não consegue na vida. Mas, às vezes, existem oportunidades que não são dadas. E nós, na polícia, nós temos essa oportunidade. Então, é essa. Muito legal. Essa é a emoção que a gente tem no nosso dia a dia. Não é essa, Dom Mário? Verdade. De fazer a diferença. Engraçado esse ponto de vista. Você que é pensado nesse ponto de vista. É muito legal. É muito bacana. E isso acontece com homicídio também. Que bacana. Os que matam hoje são os mesmos que vão matar amanhã. Amanhã. É que o cara, acho que... Uma vez eu escutei uma frase de um cara falando... É. Acho que depois que o cara mata o primeiro, ele perde o pudor, a alma ali, né? O cara vai matando geral. Isso existe, com certeza. É. Tanto que a gente fala que é o pico do iceberg. Quando você pega a folha de cedentes de um criminoso e você encontra lá uma passagem policial, como nós dizemos, né? Por homicídio. Podem ter certeza que ele tem quatro, cinco, seis, oito, dez. Porque um é o que pegaram ele. Uhum. E esse é o nosso enfrentamento diário. Então, agora eu quero voltar no tempo aqui. Eu quero conhecer um pouco mais a tua trajetória até aqui. Você me fez a pergunta sobre ameaça. Você quer que eu responda? Quero, quero, quero. Eu te esqueci o olho. Boa memória, hein? Olha aí. Melhor que a minha. Vamos lá. Sobre ameaça. Toda atividade tem seu risco. Ah. O caminhoneiro que está nos assistindo agora, ele enfrenta as estradas de madrugada. Ele corre o risco de acidente. Ele coloca a vida dele sempre em jogo. Nós também corremos esse risco. O grande segredo do policial é ele se expor da menor forma possível. Ou da melhor forma possível. Então, nossos policiais acabam não tendo vida social. Porque eu não posso ir num bar. Isso que é aí. Eu não posso, como você, Daniel, ao final da tarde sentar num bar e ficar exposto ali. Eu até posso ser profissionalmente, que nem eu estou aqui agora com você, eu vou ali. Mas a partir do momento que eu vier sempre no bar e dizer, ó, Daniel é meu amigo. Eu vou sempre nesse café aqui. Eu não sei onde é que você pegou esse café, mas eu vou sempre ali naquele café. Daqui a pouco as pessoas estão... Eu posto uma foto eu lá no café. Então, aquele que quer me fazer mal, ele vai saber que eu estou nesse café. Então, eu não posso ter essa rotina. Então, eu abro mão da minha qualidade de vida em prol da minha atividade. Eu sei disso. A minha vida é da casa para o trabalho. E pior que chega em casa, a esposa também delegada e continua o trabalho. Delegada e continua o trabalho. Continua o trabalho. Como é que foi o seu dia hoje, amor? Não tem, né? Amor, como foi o seu dia? Hoje eu prendi tal, peguei tal. Aí já começa a trocar figurinha. Deve ser. Não tem isso. Sabe por quê? Porque ela trabalha porta a porta comigo e a gente conversa durante o dia. Ah, tá. Então, eu já sei em tempo real o que ela está investigando, não é, Sandro Maio? Verdade, cara. Caramba, cara. É difícil. Deixa eu trazer o Sandro Maio para dar um oi para o pessoal aqui. Vem cá. Porque ele está só falando, falando, falando. Eu queria trazer o Cabelo, que é meu outro investigador. O Barbudão. O Barbudo. Só que ele virou madrugada hoje cumprindo mandados. E ele disse para mim, olha, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado mesmo, doutor. Eu até iria contigo. Não é que abaixa aqui para a gente ver. Baixa um pouquinho aí. Baixa aqui. Olha aí, olha. Puxa o microfone. Aí. Sandro Maio ficou na altura. Da minha equipe de investigação. Investigador, nota 10. Deixa eu fazer o chefe. Obrigado. Então, modéstia. Modéstia. Modéstia do chefe. Modéstia. É um excelente investigador porque a gente tem um excelente chefe. Pode ter certeza disso aí. Estamos juntos nessa luta contra a criminalidade. Pessoal, certeza. Vocês estão em boas mãos. Não é porque é meu chefe. Já tive alguns chefes. Trabalhei em Delegacia da Mulher. Já trabalhei em Colombo. Mas olha, falo para vocês. Uma chefia bem direcionada faz a diferença. No nosso caso, vale a pena ter o chefe como chefe. Olha aí, olha. E não é só o nosso chefe também. É nosso pai também, né? É isso. Café por dia conta hoje, tá? Claro. Porque paga o almoço amanhã. Aí. Depois de cirurgia ou nada não. Exatamente. Cara, que bacana. E aí, bom. Voltando agora, eu quero saber a trajetória. Quanto tempo você é delegado do HPP aqui em Curitiba? Porque você deve ter. Isso eu sei. Presta concurso para delegado. Vai para o interior. Como é que foi a tua trajetória? Então, a minha história é longa. Você sempre quis ser policial? Pois é. Eu vou começar. Eu me formei em Direito na Federal aqui do Paraná. Tá. Mas eu me formei faz tempo. Década de 90. Só para você ter uma noção. E eu fui para o interior. Porque minha cidade era do interior. Caçador, Santa Catarina. Nasci em Santa Catarina. Depois de formado. Depois de formado. Fui para lá. Por causa da questão do mercado. Até fui trabalhar com um advogado antigo de lá. E fiquei muitos anos advogando. Trabalhei na prefeitura de Caçador. Com um prefeito que me convidou para ser assessor jurídico. Que é o procurador municipal. Fui empresário. Montei uma empresa de plástico junto. Nossa. Fui empresário. Tive uma empresa de plástico. Mega plástico. Uma empresa de sucesso, inclusive. Não tem mais vendeu? Não entendi a pergunta. Você não tem mais a empresa? Não tenho porque vendi minha participação nela. Ah, tá. E advoguei muito tempo. Na área criminal. Fazia muito o Tribunal do Júlio. Eu fazia o trabalho contrário que eu faço hoje. Eu defendia criminosos. Só que... Só que... Mas é o trabalho do advogado. Sim. Tanto que alguém pergunta... O advogado que defende bandido é bandido? Não. O advogado que defende bandido é advogado criminalista. É. Normal. Se você é criminalista, você vai defender quem? Exatamente. Vai defender criminosos. Só que eu não me sentia confortável com isso. Tanto que eu gostava de atuar como assistente de acusação. Assistente de acusação é o advogado que atua na acusação. Sim. Mas se você gosta de atuar na acusação, você está no lado errado. Porque, excepcionalmente, você até pode ser advogado de acusação. Mas, em regra, você tem que ser advogado de defesa. Você é defensor. Entendi. Então, eu acabava, às vezes, deixando ele pegar clientes, porque eu não concordava com o fato praticado. Eu me lembro uma vez que uma mãe me disse, olha, meu filho foi acusado de estupro. Você vai defender ele. Eu pago o valor que você quer, né? Porque o advogado recebe os honorários. Eu falei, não, vou fazer a defesa dele. Está tudo certo. Aí, conversando com ele, ele tinha estuprado uma menina de sete anos de idade. E aí, a mãe dizendo para mim porque a menina queria. Porque a criança de sete anos... Falou no meu escritório. A criança de sete anos já se vestia com minissai e estava se insinuando para ele. Eu falei, olha, não leva mal. Daqui o teu dinheiro de volta, mas eu não consigo. Não dá, não tem como. Mas, se eu estou fazendo isso, Daniel, eu estou do lado errado. Exatamente, você está sendo conivente. Eu estou sendo conivente. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu estou fazendo isso de não aceitar, eu estou do lado errado no sentido que eu não posso atuar como advogado, porque todos têm direito à defesa. Então, eu estava me colocando no papel da acusação naquele momento. E se eu estava colocando no papel da acusação, eu não deveria ter um escritório de advocacia aberto. Natural. É. Então, eu sempre sonhei em atuar do outro lado. De defender as pessoas, de defender a sociedade, de prender os criminosos. Em determinado momento da minha vida, eu já tinha estabilidade econômica, já era professor da faculdade de Direito, dava aula no UNC, dava aula na FIARP, já tinha feito mestrado, já tinha livro escrito. E eu falei para minha esposa, que era advogada também, que era empresária, e era professora da faculdade, Tatiana, né? Vamos fazer concurso para delegado? Ela falou, vamos. Só que querer fazer concurso para delegado não é simplesmente você tomar uma decisão e pegar o edital e fazer a prova. Isso não existe. Você tem que se preparar para um curso. Então, nós passamos a entregar o nosso tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, eu abri mão do meu tempo como empresário e passei a estudar para concurso público. Apesar de eu ser professor, porque eu era professor de Direito Penal e Processo Penal. Mas eu tinha que estudar Direito Civil, eu tinha que estudar Direito Administrativo, eu tinha que estudar Direito Constitucional, eu tinha que estudar Leis Especiais. E os concursos públicos hoje, você veja bem, o concurso aqui para delegado, que está aberto hoje, tem 700 candidatos por vaga. E são 700 bachareis em Direito, não são 700 ignorantes que vão lá fazer inscrição e que não sabem escrever o nome. Lógico, tem alguns deles que não sabem escrever o nome. Sempre tem aquele cara que passou meio no susto na faculdade. Mas não é a maioria, são 700 por um, então vai ter muita gente boa ali, então você tem que estudar. E aí fizemos o concurso para Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Deixa eu só fazer um parênteses. Quanto tempo você foi se... Porque eu sei que para estudar para concurso é imersivo. Quanto tempo foi? Até para a galera se ligar como é que faz para estudar. Você não quer ser delegado? Já escuta a dica. Cada um tem o seu método. Não existe um método correto para estudo. Eu, quando comecei a estudar para concurso, eu já era professor de faculdade. Então, eu já me conhecia. Eu já conhecia as minhas características pessoais. E já conhecia as características pessoais da minha esposa. Tanto que, por exemplo, alguém me disse, ah, você assistiu alguma aula? Nunca assisti uma aula audiovisual. Nunca. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade reduzida de memória em relação à parte audiovisual. Eu consigo ter uma memória melhor quando eu leio e eu resumo. Hum, entendi. E quando eu assisto uma aula, e como eu já tinha algum conhecimento jurídico, a aula audiovisual, às vezes, o professor, que tem sempre o mesmo ritmo, dá a mesma ênfase para um assunto que eu conheço e para um assunto que eu não conheço. Por exemplo, ele vai explicar lá sobre o princípio da legalidade. Eu já conheço o princípio da legalidade. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem linha superior que define. Não há crime sem pré-recominação legal. Artigo 1539 da Constituição Federal. E conheço toda a história do princípio da legalidade. Eu não preciso ficar estudando ele, e ele tem várias páginas de estudo. E aí, se eu vou assistir uma aula audiovisual, eu vou ter que ficar escutando sobre o princípio da legalidade. Entendi. Então, quando eu vou estudar, eu pego o livro e instalar o princípio da legalidade. Eu faço uma leitura dinâmica disso. Eu pego, tomo um café bom, que nem esse que você me deu aqui. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou tomar outro, vou aproveitar. Minha chance de ganhar o café é só enquanto eu tô aqui, que eu sei que depois... Não, tem depois também, mas pega outro café e olha pra ele. Pega um cafezinho pra mim. Põe na conta, aproveita e põe na conta. Isso aí. Então, o que eu fazia? Eu tomava um café bom como esse, em local que eu me concentrava, porque isso é muito importante e eu até posso explicar pra quem tá me assistindo. Eu fazia uma leitura dinâmica daquela parte, porque aquela parte eu já conhecia. Agora, eu entrava numa parte, por exemplo, de direito administrativo, que eu tinha dificuldade. Licitações públicas lá. Lei 8.666, né? Dificuldade. Natural, porque eu não trabalho com isso. Então, se alguém me explicasse isso, eu ia dizer, mas como? Como é que se divide? Qual que é a lei mesmo? Eu não peguei, não entendi. Então, eu pegava aquele material e eu fazia um fichamento. Fichamento é um resumo, né? Daquilo lá. Ia marcando, 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 marcando. Depois eu deixo o livro de fora e eu passo a estudar só o fichamento. Você concentra, você reduz. Eu reduzo. Um resumo. E o método que eu estudo é... Eu busco a concentração, né? Cada um consegue se concentrar de uma forma diferente. Algumas pessoas têm maior capacidade e outras têm menor capacidade de concentração. Eu, para conseguir me concentrar e para ter um resultado, eu preciso ter um ambiente propício para isso. Então, o que eu fazia? Eu peguei no meu escritório, separei um local em que eu estudava e não tinha barulho de nada. Eu não tinha celular ligado, eu não tinha música ligada, né? E eu fazia leitura, fazia o fichamento e eu estudo com espelho. Com espelho? Do lado, com espelho do lado. Então, por exemplo, eu fiz o fichamento, acabei de fazer o fichamento. Todos os princípios constitucionais. Eu conheço, mas eu vou dar um exemplo aqui. Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? É o limpe, né? Isso aí. Vamos imaginar que eu não conheço o limpe, tá? Então... É. Então, vamos... É o artigo 37 da Constituição. Vamos imaginar que eu não conheço esses princípios e tenho que saber eles de cor. Então, eu peguei lá a Constituição Federal e falei legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, eu já fiz um resuminho com uma chavinha, assim, e depois eu não vou mais olhar o livro. Faço uma explicaçãozinha do que é o princípio da legalidade, o que é a moralidade, o que é a publicidade. Aí, eu tenho um espelho. Depois, eu fecho o livro, eu olho pra frente do espelho e digo, qual que é o princípio da legalidade? Aí, eu explico. Estou falando. Eu falo comigo. Que legal. Eu falo comigo. Aí, eu digo, olha, o princípio da legalidade... Já treinava a prova oral, né? Uhum. Já treinava a prova oral. Porque teria uma prova oral. Alguém estaria na minha frente me fazendo questionamentos. Aqui no Paraná não teve, mas teve em Minas Gerais. Mas a tendência no futuro é que tenha prova oral em tudo. Então, eu já olhava o espelho e fazia de conta que eu estava com a banca ali. O professor me perguntando o que é o princípio da legalidade. Eu já dizia. Inicialmente, quero cumprimentar a vossa excelência, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Em relação ao princípio, uma pergunta bastante interessante. Está previsto, no artigo 37 da Constituição Federal, os princípios basilares da administração pública. Que se configuram. Lógico que eu não ia dizer limpa, porque eles iam dizer, nossa, decorou. Eu e a pessoa pensar, né? Legalidade, intressualidade, legalidade, felicidade e eficiência. Só que a memória falha. Depois que você está estudando um mês, você já não lembra mais disso. Então, o que acontece? Então, eu fazia o estudo através do fichamento. Fazia esse treinamento através do espelho. Depois, passado 15 dias, eu voltava. Eu pegava ali só o fichamento. E aí, chegava lá na frente do espelho e tentava... Ia me tomando, ia lembrando, me tomando e fazendo o ciclo. Tanto que eu passei em primeiro lugar no concurso aqui, no Paraná. Tá vendo? Olha aí, ó. Você sabia disso? Mas cada um tem o seu método. Vem aqui, vem aqui. Eu perguntaria qual o lugar que eu... qual a colocação... Respondeu. Eu fiquei em primeiro lugar aqui no Paraná e eu fiquei em sétimo lugar em Minas Gerais. Por que eu não fiquei em primeiro lugar em Minas Gerais? Porque lá, em Direito Administrativo, eu não estudei. Eu não estudei algumas disciplinas porque lá o DETRAN pertence à Polícia Civil. E o resto do Brasil não pertence. E a legislação de trânsito que caiu lá foi muito específica. Então, eu baixei muito minha nota em Direito Administrativo lá porque eu não estudei mesmo. Caiu questões em que você, como delegado de Polícia... Lembro até hoje da questão... Verificasse que duas carteiras de habilitação CNHs, né? Estavam com o mesmo número. E uma era anterior e outra posterior. E uma pertencia a um motorista de táxi que precisava dessa habilitação para o trabalho. Você sabe que eu errei a questão e eles me deram nota mínima ainda. Por quê? Eu não sabia que tinha uma súmula. Porque eu não tinha estudado. Que permitia... Que dizia que a carteira mais antiga, né? Que deveria continuar vigorando. Validade. Eu fiz um despacho com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, né? E citei alguns outros lidadores que defendem isso... Você fez a gambiarra na resposta. Mas eu fiz em duas páginas muito bem escrito e acabei dando uma... Em caráter liminar uma decisão ali, permitindo que o motorista de táxi continuasse. Porque pra mim era bom senso naquele momento, continuasse com a carteira de habilitação. Aí tinha que tirar acho que nota mínima 5 ou 6. O pessoal da banca me deu 6. Nossa! Que bom! Que legal! Perdeu uma nota mínima. Mas depois eu vi que tava errado a minha questão, né? Até havia... Ah, foi o raciocínio lógico, né? Eu vi a justificação, que apesar de ser plausível, é aceitável essa decisão, existe uma súmula tal, mas eu ganhei nota 6. Até considerando as notas de penal, processo penal, constitucional e outros, eu consegui subir a minha média. E fiquei em sétimo lugar lá. Claro! Agora me conta. Começou, vamos voltar. Passou em Minas Gerais. Passei em Minas Gerais, mas meu sonho era voltar pro Paraná. Sua esposa e você foram para Minas? Os dois. Os dois é pravar lá? Os dois. Nossa, que sorte que podia dar uma... E aí vinha outra questão. Quando eu falei que ia fazer concurso, várias pessoas me diziam, mas como você vai fazer concurso se é tua esposa? E eu falei, bom, eu só vou para um lugar se ela passar também. Ah, já era o... Já era o combinado, né? Então, fomos pra Minas Gerais, mas meu sonho era voltar pro Paraná. Porque eu fiz faculdade aqui em Curitiba e eu queria estar no Paraná. Então, quando abriu o concurso aqui, o concurso foi de 2013, o edital, né? Aqui no Paraná. Eu falei, vamos para o Paraná. E tá aqui em Curitiba... E felizmente estou aqui. Cheguei aqui no Paraná, primeiro momento que eu fui para no CRI, no Proteção da Criança e Adolescente. Que foi a da Clicazo. Depois eu fui para o CIAC, Central de Flagrantes. Da Central de Flagrantes eu fui para a Região Metropolitana. Fiquei em Almirante Tamandaré, vários anos. Até sou cidadão do horário de Almirante Tamandaré. Legal. E... Olha aí chegando um cafezinho especial. Olha o cafezinho. Tem que explorar no horário do programa, porque depois não ganha mais, Sandro Maio. E bichão, você tá ajudando toda a população. Eu quero te deixar acordado 24 horas por dia. Eu tenho uma live hoje à noite ainda. Sério? Tenho com o Bradoque, conhece o delegado Bradoque? Não. O delegado Bradoque é um delegado dos mais antigos aqui do Paraná. E é um delegado extremamente operacional. Né? E tá na Região Metropolitana. Então... Eu vou trazer ele aqui. Você que ele topa? Nossa, vai aceitar com certeza. A tua esposa também. Eu tinha que bater um pau pra vocês dois. Você, esposa, topa uma hora? Tá combinado. Vocês dois. Aí já lava a roupa suja aqui. Tá ouvindo. Então eu perguntei pro meu pessoal do Instagram qual era a pessoa que vocês queriam que eu entrevistasse. Porque nós temos a conversa de delegacia lá. E aí eles pediram o Bradoque. O delegado Bradoque. Ah, que legal, cara. Vou assistir. Hoje às oito horas da noite. Então, aí eu estava em Minas Gerais com a minha esposa. Como é que foi lá o começo? O começo dessa carreira. Porque foi uma mudança. Como delegado foi tranquila. Por quê? Porque eu já era professor de faculdade. E eu já tinha sido advogado criminalista. A diferença é que na escola de polícia eu tinha colegas meus que eram recém-formados. Que nunca tiveram contato com o direito. E isso eu acho que é uma falha dentro dos concursos públicos. Porque às vezes o delegado entra muito cedo. E é um cargo de poder. E é um cargo que tem o condão de suprimir direitos, infelizmente. De garantir direitos e de suprimir direitos. Nós temos um poder discricionário muito grande. Porque nós somos aqueles que primeiro tem contato com a vítima, com as provas, com os fatos. Então, dentro desse contexto, eu compreendo que o delegado de polícia tem que ter uma certa experiência para atuar como delegado. Mas tudo tem sentido. É, mas no nosso sistema jurídico hoje, alguém, por exemplo, que nunca atuou pode ser juiz. Apesar de existir aquela exigência da prática, sabe? A gente sabe que isso... Está aqui do meu lado, como é teu nome mesmo? Bruno. Bruno. Sabe que isso é muito fraudado. As pessoas passam a estudar para concurso público e vão estagiar no escritório de advocacia ali, assinam algumas peças durante um período. Se diz que tem prática jurídica, né? Quando na prática, quando na verdade essa prática não existe. Então, as pessoas se transformam em juízes e promotores de justiça e delegados sem ter uma carreira. É isso. Então, para mim, como delegado, foi muito fácil, muito tranquilo, porque eu já sabia o que ia enfrentar. Já conhecia a atividade policial... É, porque se você era advogado criminal, você já... Eu já era advogado criminal, eu já era professor... Já circulava na delegacia... Então, eu não tive surpresa nenhuma, muito pelo contrário. Aí, é feliz mesmo. Não teve nenhum momento que você falou, putz, será que eu acertei? Teve algum momento de dúvida? Não. Foi certeiro. Nunca tive essa dúvida. Nunca tive momento algum. E você? Algum momento que você falou, putz... Será? Agora eu tenho certeza que não, mas nenhum momento passou na tua cabeça do tipo, iiii... Ah... Eu tentei uma vez só, pelo... Você pega um baque, né? Agora pra outra. Sim. Uma única unidade também. Exatamente. Sabe? Uma curiosa DHTT. DHTT. Ah, aqui é importante. Não, é o único empecilho que teve pra nós. Eu falo assim... Entendi. Não tem... Geralmente, eu acho que o cara tem que estar muito no sangue, né? É o que você falou. Tem que estar... Tem que gostar. E esse? Pode... A ideia é igual que você falou. Ter no sangue. Fazer aquilo que eu proponho pra fazer. Sim. No nosso caso, eu... Minha proposta... É ser polícia. Não é pra você. Eu tô meio atrás de... Datos... Eu tô meio atrás de... Lágros... Invocação pessoal. Isso é que eu não quero... Não quero amarra. Você quer... Foi fantástico, né? Foi fantástico mesmo. Eu tô no lugar certo. E a pessoa certa, né? Olha aí, cara. Ganhou dois almoços agora, né? Você viu? Ganhou dois almoços. E caprichado ainda. Caprichado. E churrascaria. E churrascaria boa ainda. Garantido. É. Mas isso que o Sandro Mário falou é o lado positivo. Mas isso é o lado negativo. Hoje os concursos públicos estão muito difíceis. E às vezes quem passa não são pessoas que têm vocação policial. São pessoas que querem a estabilidade. Estabilidade. E o pior ainda. Existem pessoas que além de querer a estabilidade, elas estão lá para galgar um cargo melhor. Então eles passam no concurso para investigador, passam no concurso para escrivão e em vez de trabalharem ficam estudando. Estudando para serem delegados. E alguns delegados entram, né? E ao invés de trabalharem passam a estudar para outros concursos. Acham que juiz ganha melhor. Acham que promotor é uma carreira melhor. Acham que procurador federal é mais tranquilo e usam como escada. Então isso é péssimo. Não, mas naturalmente essa motivação, quem entra por essa motivação com o tempo desiste, né? E não se mantém muito tempo. A motivação do policial? Não, não. Quem entra com a motivação que você falou, só pelo salário. Vira delegado pelo salário, pela estabilidade financeira. O salário é estabilidade financeira. Se ele não tem a pegada na veia como vocês têm, dá para ver, ele não aguenta muito tempo. Ou aguenta? Não aguenta no sentido de produzir, mas ele aguenta no sentido de permanecer. E ele fica lá e se aposenta. Sério? Sim, sem dúvida. Nossa, eu gostava muito de uma estabilidade, pelo amor de Deus. Eu não suportaria nem a pau, pelo dinheiro do mundo, fazer uma coisa que eu não estou feliz de fazer. É. E sabe que cada um tem sua vocação. Eu fui fazer, ouvi uma testemunha esses dias no hospital, né? Tem um hospital trabalhador ali, e não era nem testemunha, era uma vítima que levou vários tiros nas costas. Nossa. Aí, quando eu cheguei lá, eu estava ouvindo essa vítima. Eu olhei aquelas pessoas entrando com vaca, né? Os médicos passando. E eu comentei com uma pessoa que estava ali, né? Que é profissional de saúde. E eu digo, nossa, eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar aqui. E eu fiquei arrepiado, doente entrando, um gemendo do lado, sabe? Aquela miscelânea de informações advindas de problemas de saúde. Porque se é um estabelecimento que cuida da saúde, as pessoas que estão ali têm problemas de saúde. E a pessoa me disse, e eu jamais trabalhei na tua delegacia. Exatamente. Exatamente. Mas eu digo, mas a minha delegacia é tranquila. Cara, eu acho que eu seria, se eu fosse policial, eu seria um cara mais neurótico. Eu ia sair de casa assim. Eu ia ter mania de perseguição, cara. Eu ia ser que nem vocês. Eu ia ficando armado até os dentes. Porque o cara ia ficar muito espiado, ia ficar muito tenso com isso. Eu não conseguiria por muito tempo. Apesar de vocês terem sido fã do John McClane. Todo mundo aqui, vocês foram fã do John McClane, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. John McClane, né, cara? Esse aí inspirou quantos policiais aí no mundo? O cara é o cara. O cara é o cara. Quanto tempo aí, Lola? 1,5? Já vamos encerrar. Fora de fundo é Curitiba Podcast. Eu tenho duas perguntas que eu faço, finais. Talvez a segunda seja um problema você responder. Mas a primeira é o que você mais gosta em Curitiba. O que mais te atraquei? O que você mais... Se alguém te perguntar de fora. Essa é a pegada. Paulista. Como é que eu explico pra minha família de São Paulo o que é legal aqui em Curitiba? O que você mais gosta nessa cidade? Bom, eu nasci em Caçador, o Oeste Catarinense. Mas a minha capital, minha cidade sempre foi Curitiba. Porque a capital da saúde, a capital da educação do interior de Santa Catarina do Oeste é Curitiba. Porque é mais perto Curitiba do que Florianópolis. Então, eu sempre vivi em Curitiba. Então, eu tenho um vínculo afetivo muito grande. Tanto que quando eu estava em Minas Gerais, eu me senti até um estrangeiro lá. Cultura diferente, forma de pensar diferente. Podia ser que eu permanecesse em Belo Horizonte ou em Betim. O povo mineiro adora o povo mineiro. Adora a goiabada, o pão de queijo, o carinho, o calor deles. Tem a inveja do clima de Belo Horizonte. É uma coisa incrível aquele clima, né? É um clima interessante. Ele não é tão frio no inverno e não é tão quente no verão. Eles vivem quase um outono e primavera o ano inteiro. Tranquilinho, é. Diz que são simpáticos o tempo inteiro. Sempre feliz. Sempre feliz. Sempre feliz. Mas você me pergunta se eu gosto mais de Belo Horizonte e Curitiba. Não tem comparação. Não tem, né? Curitiba mora no meu coração. Eu sou paulista apaixonado também por aqui. É. Eu gosto do clima frio, do inverno aqui. Eu gosto da chuva de Curitiba. Eu gosto dos parques de Curitiba. Eu gosto do povo curitimano. Eu tenho, assim, uma admiração por essa cidade. Acho que nós temos uma estrutura de cidade grande, de capital. Mas com aquele golarzinho de interior que eu gostei. Na cidade interior. É. Sabe? Então eu consigo transitar pela cidade com certa facilidade. É lógico que quem vem no interior vai me dizer, não, mas você demora 30 minutos pra entrar no lugar, ou 20 minutos. Mas isso é transitar rápido. Em uma capital. Vá pra Belo Horizonte pra você ver o que é aquilo. Sabe? Não. São Paulo, então. São Paulo. E São Paulo? Aqui eu moro no Boqueirão. Aliás, eu adoro. Eu vou te explicar porque eu moro no Boqueirão. E não quero sair de lá de jeito nenhum. Porque lá... Qual é a sensação? Aqui é minha produtora. Aqui é meu escritório. Aqui é minha empresa. Lá é minha casa. Eu tenho a sensação que eu moro no interior e trabalho na capital. Aqui é os prédios. Aqui é o movimento. Lá calmo, tranquilo. De domingo tudo fechadinho. Se olha, não tem prédio. Eu vivi a vida inteira. Vida inteira, tipo, num prédio em apartamento alto. Com barulho de ônibus passando. Tudo que eu não quero é morar nesse bairro aqui. Eu quero morar. Você tem essa oportunidade. Eu tenho um parceiro de trabalho meu que trabalha comigo com vídeo. Ele mora em Santa Felicidade. Eu atravesso tudo em 35 minutos. De ponta a ponta a cidade. E não vejo o trânsito acontecer. Tem determinados horários que apertam um pouquinho. Isso para um paulista é... E é uma cidade arborizada. É uma cidade bonita. Não tem como comparar com outra capital do Brasil. Não tem. Eu digo que pra ficar perfeita faltava uma praia. Uma orla marítima. Eu digo que não. Porque eu morei em praia. Eu tava contando até... Não sei qual é o outro convidado aqui. Eu morei em Bombinhas em Santa Catarina. Morei um ano lá. Eu morava de frente pra praia. Ah, que sonho. Puta pé de frente pra praia. Um pesadelo. Eu não ia na praia. Tinha areia no apartamento inteiro. Era horrível. Maresia. A maresia é terrível. Isso é. Nós não temos. A maresia morreu. É, que tranquilo. Nós não temos a maresia. Exatamente. Que corrói tudo e que estraga tudo. Exatamente. Horrível. Mas eu queria uma praia. Você queria? Tem alguns quilômetros aqui. São Paulo lá tem 40 minutos. Eu não sei qual é a praia mais perto daqui. A segunda pergunta é essa. Eu não sei se você pode responder por uma questão de segurança, acredito eu. Perfeito. Você me explicou da rotina. Mas eu sempre peço uma indicação assim, restaurante, uma indicação gastronômica. Se você achar que não é legal responder essa, tudo bem, eu vou entender por uma questão de segurança. Aham. Entendeu? Tá. Você já respondeu então. Já respondeu. É isso. Não vou colocar no ar, né? É. Os lugares que eu gosto de frequentar. Exatamente. Exatamente. Não que eu vá sempre nesses locais, mas ocasionalmente, né, quando eu tenho oportunidade, tenho amigos, conheço proprietário, eu prefiro não fazer propaganda. Então fica minhas desculpas. Não. E por uma segurança também. Por uma questão de segurança. Por uma segurança também. Então eu vou me abster dessa resposta. Total. Só me diz uma coisa. O que eu gosto de comer? Churrasco? Pizza? Só pra saber qual que é o gosto do título. Ah, eu gosto de churrasco, né? Ah, isso sim. Eu gosto de churrasco. Minha mãe e a gaúcha, meus pais são gaúchos. Eu fui criado no chimarrão, eu tomo chimarrão todo final de semana. É um gaúcho de fim de semana, né? Porque gaúcho toma chimarrão o tempo todo. O tempo todo. Mas eu na delegacia tenho mais dificuldade. Na delegacia eu vou pro café. Mas minha mãe tá praticamente morando comigo aqui, já tenho 85 anos. E ela toma chimarrão todos os dias. Passa o dia inteiro com a cuia. Eu tenho dois irmãos que são gaúchos. Passa o dia inteiro com a cuia. E eu tinha uma dificuldade em Minas Gerais em comprar erva. Tanto que eu pagava três ou quatro vezes mais, não encontrava. E quando encontrava, encontrava ela mofada. É ruim. Porque ninguém compra. E aí tá lá parado no mercado. Meu irmão também quando foi morar em São Paulo a mesma coisa. Ou estava mofada ou era uma erva muito ruim. Nada a ver. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Obrigadão. Te agradeço. Adorei. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você estar aqui, cara. Vem aqui agradecer, Sandro Maio. Vem cá. Vamo, vamo, vamo. A câmera tá pra cá, então eu não posso levantar. Só baixa. Baixa aí. Do jeito que tava. Oi, ali. Valeu, cara aí, pelo serviço. Valeu, pessoal. Eu queria trazer o barba que eu fiquei devendo. Mas vai voltar aqui com ele. Eu vou vir com ele aqui, né? Mas está muito bem representado o chefe. Mas a próxima o cabelo vem junto. Vem junto. Vem junto. Sensacional. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.